Olá, eu sou o Demi Guetico, do NIC-BR, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. O Ponto BR está comemorando 30 anos e ele foi incluído no país antes mesmo da internet existir. O Ponto BR é um domínio de topo para o Código de País BR. Como todo domínio de topo, ele é usado para identificar o sobrenome dos endereços e serviços da internet. Quando a internet ainda não existia no Brasil, já tínhamos o BR registrado para identificar máquinas das redes acadêmicas que já operavam aqui. como BitNet, RepNet. E foi assim que tudo começou. Em 18 de abril de 89, o John Postel, a IANA, delegou o domínio BR ao grupo que operava redes acadêmicas na FAPESP. Postel considerou que essa comunidade brasileira já tinha maturidade para administrar o BR diretamente. Em pouco tempo, as redes acadêmicas originais BitNet e RepNet foram substituídas pela internet. Em janeiro de 91, já tínhamos a primeira troca de pacotes usando o TCPIP. Outro marco importante foi a criação da estrutura de nomes sub-BR. À época, as universidades ficaram diretamente debaixo do domínio BR. Em sequência, foram criadas as primeiras categorias voltadas para governo, GOV-BR, empresas, COM-BR, organizações sem fins de lucro, ORG-BR, e as forças armadas, MIL-BR. Em 1995, tanto no Brasil como em outros países, a internet comercial veio à tona. Imaginava-se inicialmente que o brasileiro teria dificuldades com a internet comercial porque o conteúdo dela tendia a ser em inglês. Isso foi logo desmentido com o surgimento de um vasto número de provedores com conteúdo em português. Em 1995, foi criado o Comitê Gestor da Internet do Brasil para coordenar e integrar as iniciativas relacionadas à rede no país. A internet e o ponto BR cresceram e o NIC-BR, uma entidade sem fins de lucro, foi criado para administrar o domínio e assumir outras obrigações. Hoje, temos 4 milhões de domínios registrados, uma das maiores bases do mundo. A receita arrecadada pelo registro de nome sobre o BR, além de manter esta atividade com excelência técnica, provendo inclusive cópias de servidores em países como Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos e outros, reverte a verba que recebe em ações para benefício da internet no Brasil. Por exemplo, o NIC opera pontos de troca de tráfego, promove cursos de capacitação para profissionais, dissemina IPv6, produz pesquisas sobre o uso da internet, entre outras atividades. Para você fazer parte dessa comunidade e registrar no BR, não faltam opções. São mais de 120 subdomínios disponíveis em diversas categorias. Nesses 30 anos de BR, temos muito a comemorar e muito a agradecer. O trabalho segue em expansão. O CGI BR e o NIC BR continuam em busca de uma internet cada vez melhor para o país.